Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Paiva, sou aqui de Ideias do Varal. Eu quero começar agradecendo a inúmeras mensagens de pronto restabelecimento que meu filho recebeu, depois que eu coloquei um post para vocês na comunidade para informar que na semana passada não teria vídeo porque ele ficou doente. Ele já está bem, graças a Deus e muito obrigada. Agora eu quero compartilhar com vocês uma ideia muito charmosa de uma cesta decorativa mais multifuncional que vocês realmente vão gostar, tenho certeza, super fácil de fazer. Agora vamos começar. Para esse projeto eu vou utilizar uma caixa de MDF que tem a medida de 30 por 25. Inclusive essa caixa, ela é parte integrante daquele projeto que eu fiz usando a tampa para fazer o espelho. Então essa era a tampa dessa caixa. Então eu vou utilizar agora a caixa para fazer a ideia. Se você não tiver uma caixa de MDF, você pode utilizar aqueles caixotezinhos de feira ou mesmo montar uma caixa. Mas isso vai demandar um custo maior, um tempo maior. Vocês viram que com uma caixa eu consegui fazer dois projetos. Acho o MDF algo muito prático para a gente utilizar além de baixo custo. Agora eu vou começar a pintar essa caixa. Eu vou utilizar a tinta PVA de artesanato do acabamento fosco. Essa cor é a cerâmica clara que eu misturei com branco para ficar um tonzinho mais claro ainda. Caixa pintadinha. Vou fazer um detalhe com extenso nessa face e na outra da caixa. Vou utilizar esse extenso. Só que eu não vou usar inteiro. Eu vou agora forrar aqui, proteger, na verdade, com uma fita crepe. Porque eu vou usar somente uma fileirinha. Pessoal, eu uso sempre fita crepe para fazer o extenso, para deixar ele bem fixo e não se mover para que borre o trabalho. Eu vou utilizar o cinza lunar, que é uma tinta PVA também de artesanato. Agora eu vou só emendar a sequência do desenho e continuar. Já fiz de um lado, já fiz do outro. Vou fazer aqui dentro da peça, só que vou fazer o extenso inteiro. Então eu vou posicionar, fazer e depois continuar o restante do desenho. Então eu vou fazer aqui. Já finalizei a pintura e o extenso. A ideia é fazer uma alça lateral nessa caixa. Então para isso eu vou utilizar ripa de pinos de 1 cm de espessura e 3 cm de largura. Cortei com 20 cm de comprimento. Vou fixar aqui, centralizar e fixar com cola extra forte branca. Depois eu vou reforçar com o auxílio de taxa. Se você tiver um esquadro, lance mão dele, porque isso auxilia bastante a deixar a peça o mais alinhada possível. Pessoal, eu fiz de dentro para fora pegando primeiro o MDF e depois o pinos. Porque o MDF é muito fino e isso dá mais fixação. Antes de acabar completamente a alça, eu resolvi fazer uma divisória dentro do projeto. Fui lá dos meus retalhos e achei esse pedacinho aqui de ripa de pinos. Essa ela tem 4 cm de largura. Não é completamente a altura da minha caixa. Mas isso aqui é opcional. Você faz essa divisória se você quiser. Faz até mais divisórias se você também quiser. Então eu vou pintar para deixar na cor da caixa e já vou colar com cola extra forte branca. Eu já pintei a madeira. Não pintei essas faces porque vai colar, então não vai aparecer. Aqui a divisão eu não vou fazer na metade. Eu vou vir mais ou menos aqui. Porque o que eu vou usar é o suficiente. Então eu vou passar cola e fixar. Por que eu não pintei? Pintei completamente a ripa porque eu vou agregar um detalhe a mais a essa peça colando um quadradinho de pinos. Além disso conferir um detalhe, um charme maior a essa peça, o contraste do pinos com a cor fica uma graça. E porque também a minha ripa não tem a mesma altura da caixa. A minha caixa tem 5, a minha ripa tem 4. Então colando o quadradinho igual a tudo. Mas se você não tiver, pinta que fica bacana do mesmo jeito. Pessoal, todas essas madeiras de pinos que eu utilizei, eu já trouxe cortada para adiantar meu trabalho. Porque a gente trabalha com outras coisas e às vezes não tem muito tempo. Mas dá para cortar com a serra manual. Olha como a gente não pode menosprezar o potencial de uma caixa de MDF, né pessoal? Dá para fazer muitas coisas com uma caixa, criar várias ideias e bem funcionais. Por que eu dividi dessa forma? Porque nesta divisória eu pretendo colocar alguns livros e aqui alguns vasinhos de suculenta. Mas também posso em algum momento de leitura utilizar essa outra área para tomar um lanche, tomar um café, colocar aqui uma xícara. Então isso já auxilia. Então a gente pensa nisso a hora que vai montar o projeto. Ainda falta completar a alça, que eu poderia fazer esse fechamento da alça utilizando a própria ripa de 3 que eu usei aqui nas laterais. Mas como a gente gosta de fazer projetos com detalhes que fiquem mais graciosos, eu resolvi fazer utilizando também o quadradinho de pinos. posicionando aqui em cima, uma paralela ao outro, deixando essa fresta aqui, que dá um baita charme a essa peça. Vou colar e depois vou reforçar com o auxílio de taxas. Olha como ficou aqui por cima. Fica um detalhe bem bacana, esse friso. Confere um charme, um diferencial para a peça. Fica faltando envernizar, mas isso você faz da forma que você quiser, que você está acostumado. Depois eu vou envernizar essa peça e você pode usar um verniz, uma cera de carnaúba, enfim, o que você está acostumado. Gente, ficou lindíssima essa cesta. Eu amei o resultado. Como o MDF é um material muito versátil. Você pode transformar em muitas coisas, agregar outras madeiras a ele. Olha o que a gente transforma. E MDF é um material que você encontra com muita facilidade em diversos lugares. Me veio agora uma ideia aqui. Dá para usar essa cesta como uma fruteira de mesa. Fica muito legal. Gente, esses detalhes, hein? Eu adorei mesmo o resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de curtir o nosso canal, de deixar o comentário, porque ele é sempre muito importante. Compartilhe os nossos vídeos e sigam a gente nas redes sociais. Eu volto nos próximos com mais ideias no varal para vocês. Fica muito legal. Fica muito legal. Fica muito legal.